Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, comprido, um pouco abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando aqui um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora começar mais uma aula de ciência do sétimo ano. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam muito bem-vindos de novo a mais uma das nossas aulas. Para a gente é um prazer enorme, uma alegria muito grande saber que vocês estão aí do outro lado, aprendendo junto com a gente, se divertindo com as coisas que a gente propõe fazer aqui, fazendo as anotações e tirando as dúvidas quando chegam na escola como professor de vocês. Então isso tudo é muito gratificante. Muito obrigada. E na aula de hoje nós vamos... O que será que a gente vai fazer hoje? Eu sei que muitos de vocês já devem ter visto lá no primeiro slide o que é que a gente vai fazer hoje. Mas quem não viu, vamos descobrir agora. Então, hoje vai ser uma aula diferente. Ao invés de a gente falar sobre um assunto, hoje a gente vai fazer uma revisão das coisas que a gente viu ao longo desse ano letivo. A gente viu bastante coisa e agora a gente já está entrando aí na reta final. Já estamos finalizando mais um ano letivo. Então, vamos lá fazer uma revisão do que a gente estudou esse ano. Agora, vocês lembram de tudo que a gente viu do comecinho do ano até agora? Quem lembra, podem começar a fazer a lista aqui de assuntos que a gente conversou aqui nesse ano. Podem colocar aí no chat que eu vou voltar para ver se vocês lembraram de tudo direitinho. Então, aqui eu coloquei uma lista bem resumida do que a gente viu esse ano. Então, nesse ano de 2021, a gente estudou sobre a atmosfera, a gente estudou sobre método científico, a gente estudou sobre placas tectônicas de deriva continental, sobre os biomas brasileiros, os impactos ambientais, os animais vertebrados e invertebrados, os grupos de plantas, serviços ecossistêmicos, os fungos, as bactérias, os vírus, cadeia e ter alimentar, evolução e hereditariedade. E teve muito mais coisa que a gente vai conversar também na próxima aula. Então, a gente viu bastante coisa esse ano. E eu quero saber se vocês conseguiram aprender direitinho aí do outro lado. E para isso, para eu verificar mesmo se vocês aprenderam, hoje a gente vai focar nesses cinco temas aí. Plantas, bactérias, vírus, fungos, animais vertebrados e invertebrados. Então, a gente vai focar nesses cinco conteúdos hoje, tá bom? E o que é que a gente vai fazer? A gente vai para a atividade. Como é que vai ser essa atividade? Daquele jeito que vocês já estão acostumados, que eu faço aqui, aquele fast quiz. Vai aparecer uma pergunta, vocês vão ter um tempo para responder, vão anotar as respostas que vocês acham que estão certas. E no final, a gente vai discutir sobre cada uma delas, tá bom? Então, vai lá, corre, pega o caderno, pega um lápis, pega uma caneta e volta aqui para a frente da tela para a gente conseguir começar essa atividade. E aí, vamos lá? Já correram? Já pegaram o material? Vamos lá, estou esperando aqui vocês para a gente começar. E aí, será que deu tempo? Vamos lá começar. Então, a nossa brincadeirinha aqui. Primeira pergunta. A principal diferença entre animais vertebrados e invertebrados é letra A, ausência de ossos, letra B, ausência de coluna vertebral, ou letra C, ausência de estruturas nervosas? Vocês têm aí, ó, 12 segundinhos ainda. Pensa direitinho, anota a resposta e depois a gente vai conversar sobre ela. Vou dar mais 10 segundos, que eu demorei um tempinho para ler a questão. Agora sim, vou passar para a próxima. Lembrando que são 10 perguntas hoje que a gente vai fazer nessa revisão. Vamos para a segunda. Segunda pergunta. A alternativa que corresponde a um grupo de animais invertebrados que apresentam patas articuladas e passam pelo processo de equidise é letra A, moluscos, letra B, anelídeos, ou letra C, artrópodes. Vou esperar chegar no 15 de novo, tá? Para dar mais esse tempinho para vocês. Bora lá para a terceira questão agora. Agora vamos lá para a terceira questão. Não é uma das características do grupo de plantas das briófitas. Lembrando, não é. Então é a característica que está errada aí na lista. Letra A, depende da água para a sua reprodução. Letra B, apresentam vasos condutores. Ou letra C, não apresentam sementes. E aí? Vou esperar chegar no 15, tá? Para dar um tempinho justo para vocês. Vamos para a próxima questão. Número 4, a principal característica evolutiva das angiospermas é letra A, apresentam flores e frutos. Letra B, dependem da água para a sua reprodução. Ou letra C, não realizam fotossíntese. E aí? Vou de novo esperar chegar no 15. Vamos lá para a quinta questão. Pergunta número 5. As bactérias apresentam células procarióticas. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Vamos para a pergunta de número 6. Número 6. As bactérias só apresentam prejuízos à saúde humana. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Vamos para a pergunta de número 7 agora. Os vírus apresentam célula eucariótica. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Vamos para a pergunta de número 8. Quanto é uma doença viral? Letra A, tétano. Letra B, tuberculose. Ou letra C, dengue. Vamos para a pergunta de número 9. A penúltima, sobre os fungos, é correto que se afirma em letra A, são organismos autótrofos, letra B, são unicelulares, ou letra C, apresentam célula eucariótica. Vou esperar chegar no 10, tá, gente? Para dar mais um tempinho para vocês. Agora vamos lá para a última pergunta de hoje. Os fungos podem ser classificados em três grupos, ascomicetos, basidiomicetos e zigomicetos. Os cogumelos são letra A, basidiomicetos, letra B, ascomicetos, ou letra C, zigomicetos. E aí? Vou esperar chegar no 15, porque essa eu gastei mais tempo. E aí? Vamos lá. Agora a gente vai para a correção. Então, vamos lá para a correção da nossa atividade. Vamos lá, pergunta de número 1. A principal diferença entre animais vertebrados e invertebrados é? A resposta correta é a letra B. Ausência de coluna vertebral. Como assim? Por que que não é ausência de ossos? Vamos lá. A gente já estudou sobre isso. E o que foi que a gente viu? No caso dos animais vertebrados, eles apresentam uma coluna vertebral. E essa coluna vertebral, ela vai ter ossos também. Aquele animal, ele pode ter ossos também. Só que tem um caso específico dos animais que são os elasmobranquios, que são os peixes cartiloginosos. É o caso do tubarão e das arraias. No caso deles, eles não têm ali, nessa coluna, os ossos, eles têm cartilagem. Então, isso não faz com que eles deixem de ser vertebrados, porque eles não têm ossos ali. Mas eles têm essa coluna vertebral, que é a principal característica de um animal vertebrado. Então, gente, a característica que diferencia esses dois grupos de animais é a presença da coluna vertebral. Os vertebrados têm coluna vertebral, os invertebrados, eles não apresentam essa coluna vertebral. Certo? Vamos lá. Número 2. A alternativa que corresponde a um grupo de animais invertebrados, que apresentam patas articuladas e passam pelo processo de equidise, é a letra C, os artrópodes. A palavrinha artro quer dizer justamente isso, articulado. Então, podes vem de pés ou patas. Os artrópodes apresentam essas patas articuladas. E o que é esse processo de equidise? É o processo de muda. Vocês já devem ter visto a cigarra. As pessoas falam, ah, a cigarra cantou tanto que estourou. E quando veem as casquinhas dela ali, parece que o animal realmente estourou, mas na verdade não foi isso. Esses animais, os artrópodes, eles passam por um processo de muda. Eles têm o exoesqueleto, que é esse esqueleto externo, né, que é de quitina. É uma armadura mesmo dos insetos e tudo mais. E conforme esses animais vão crescendo, esse exoesqueleto, essa parte de fora, não serve mais pra ele, não cabe mais ele. Então, ele tem que trocar. Conforme ele vai crescendo, esse exoesqueleto novo vai se desenvolvendo ali por baixo do esqueleto velho. E quando esse exoesqueleto novo tá pronto, ele se rompe, o velho se rompe e o animal sai. E a gente vê aquelas casquinhas, parecendo que é o bicho ali que morreu, mas na verdade não é. É só a casquinha que ele deixou. Então, quem faz isso são os artrópodes. Vamos pra próxima. Não é uma das características do grupo de plantas das briófitas. Gente, a resposta certa é a letra B. Apresentam vários condutores. Nessa questão, vocês tinham que identificar que tava incorreta. E por que que essa é incorreta? As plantas, elas são classificadas em quatro grupos principais. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas foram as primeiras plantas a conseguirem habitar o ambiente terrestre. Elas são plantas primitivas, elas têm características simples, são plantas pequenininhas. E elas são pequenininhas justamente pela ausência dos vasos condutores. E o que é esse vaso condutor? Esse vaso condutor é um vaso, parece um encanamento que a gente tem dentro da nossa casa. A gente tem um encanamento pra levar a água tratada e tem um encanamento pra levar o esgoto na nossa casa, né? Na planta é parecido. A planta tem um vaso que vai pegar a água que tá ali nas raízes, da raiz em direção à folha. E tem outro vaso que vai levar o produto da fotossíntese, o alimento da planta. Que a planta faz a fotossíntese pra produzir seu próprio alimento, que é a glicose. E isso acontece principalmente nas folhas, que é onde tem a maior concentração dos cloroplastos. Então, nas folhas esse processo acontece, ela consegue produzir o alimento dela e ela precisa espalhar da folha até a raiz desse alimento. Então, quem faz isso é o vaso condutor. Só que no caso das briotas, elas não têm esse vaso condutor. E como é que elas fazem, então? Esse transporte, tanto da água quanto do alimento, que é a glicose, vai sendo feito de célula pra célula. É um processo muito lento. E é justamente por isso que elas não conseguem alcançar grandes portas. Não conseguem ser plantas grandes. Porque isso vai de uma célulazinha pra outra, bem devagarzinho. Então, se fosse uma planta grande, ela não ia conseguir, ela ia morrer. Então, o alimento ia, quando viesse chegar lá na raiz, o alimento, ou então a água chegar no topo, na copa da árvore, por exemplo, a planta já estaria morta. Não teria como esperar esse processo acontecer. Pergunta de número 4. A principal característica evolutiva das angiospermas é... Angiosperma é o último grupo de plantas, né? É o mais recente evolutivamente. A principal característica delas é que elas apresentam flores e frutos. É essa que tá aí. Elas não dependem da água pra sua reprodução. Elas realizam, sim, fotossíntese. Todas as plantas realizam esse processo. E a novidade dela é justamente apresentar as flores e os frutos. O grupo que veio antes das angiospermas é as gimnospermas. Elas não têm flor nem têm fruto. As angiospermas têm. E qual a importância disso? A flor, gente, é a estrutura reprodutiva dessas plantas. E o fruto, ele se forma depois que essa flor foi fecundada. Quando a flor é fecundada, ela gera o fruto, que é um envoltório que vai proteger o embriãozinho que tá dentro da semente. A semente é um óvulo da planta que foi fecundado. E ali dentro vai tá o embriãozinho da nova plantinha. E ele bota esse fruto por dois motivos. Pra deixar ele mais protegido. E o segundo motivo é que esses frutos, eles chamam os agentes dispersores. São aqueles animais que se alimentam dos frutos. Então aquele fruto é carnoso pra chamar a atenção desse animal. Pra ele ir lá comer o fruto e liberar a semente. É assim que acontece. Vamos pra pergunta de número 5. As bactérias apresentam células procarióticas. Essa afirmação é verdadeira. Isso aí mesmo. As bactérias são os únicos organismos que tem células procarióticas. Quer dizer, células sem núcleo. O material genético delas vai estar espalhado no citoplasma. Pergunta de número 6. As bactérias só apresentam prejuízos à saúde humana. Essa afirmação é... Tá errado, né, gente? Elas podem causar prejuízo pros outros animais. E, além disso, elas não causam só prejuízo. Tem bactérias que são boas pro nosso organismo. A gente tem bactérias vivendo no nosso intestino que elas fazem muito bem pra gente. Nos protegem ali. A gente come bactérias quando a gente vai lá e come iogurte. Aquele leite fermentado da propaganda que fala Ah, isso daqui tem lactobacilos vivos. Aquilo dali é bactéria e são bactérias boas pra gente. Então, é falso. Número 7. Os vírus apresentam células eucarióticas. Essa afirmação é super falsa. Primeiro, porque os vírus nem células têm, né, gente? Os vírus não apresentam células. Então, por isso, tem toda essa discussão em torno dessa questão. Se eles são seres vivos ou não. Tem pesquisadores que falam que eles são seres vivos, porque quando eles estão dentro de um hospedeiro, que pode ser um animal, uma planta, um fungo, eles apresentam função vital, eles conseguem se reproduzir, conseguem se alimentar, conseguem ter esse metabolismo. Já tem outros pesquisadores que falam que não, que eles não são seres vivos porque eles não têm célula. E a teoria celular diz que todos os seres vivos são formados por célula. Então, até hoje tem esse embate. E o que se sabe é que eles não têm célula. Então, por isso que essa questão aí é falsa. Vamos para a pergunta de número 8 agora. É uma doença viral? A resposta certa é a letra C, dengue. Pétano e tuberculose são duas doenças bacterianas. A dengue é uma doença viral. Pergunta de número 9 agora. Sobre os fungos, é correto que se afirma em letra A, são organismos autótrofos. Letra B, são unicelulares. Ou letra C, apresentam célula eucariótica. A resposta certa é a letra C, apresentam célula eucariótica. O que quer dizer essa palavrinha eucariótica? São aquelas células que apresentam núcleo. Então, o material genético deles, o DNA, está lá dentro do núcleo guardadinho. Só que vocês poderiam dizer, mas por que não é letra B, são unicelulares? De fato, tem alguns fungos unicelulares, vivem sozinhos. Mas tem muitos fungos que são multicelulares, que é o caso do cogumelo. Cogumelo não é unicelular, a gente está vendo ele ali, então ele não tem como ser unicelular. Unicelular a gente não conseguiria ver. Ele é multicelular, ele é formado por várias células, porém essas células não formam tecidos verdadeiros. Aí a gente chama ele de multicelular. Então, por isso que a letra B não está correta. Agora, se tivesse aí, são unicelulares ou multicelulares, aí a gente ia ter duas alternativas corretas aí nessa questão. Vamos para a última agora. Os fungos podem ser classificados em três grupos. Ascomicetos, basidiomicetos e zigomicetos. Os cogumelos são, a resposta certa é a letra A, eles são do grupo dos basidiomicetos. Então, essa daí é a alternativa correta. Agora, eu vou dar dois minutinhos aí para vocês, vou até colocar o cronômetro aqui para vocês me responderem essa questão. Qual desses assuntos que a gente viu hoje, vocês mais gostaram de ter estudado no ano? E me digam por que vocês mais gostaram desse assunto, tá? Então, vou dar aqui dois minutinhos para vocês fazerem isso. Tchau. 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 E aí, gente? Creveram? Podem me contar também no chat que está aqui no vídeo, tá? Que eu vou adorar saber qual foi o assunto que vocês mais gostaram de ter estudado. Por hoje, a gente vai ficar por aqui, mas a gente se vê em breve ainda. Ainda temos algumas aulas antes de encerrar esse ano letivo. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem encontro marcado daqui a pouquinho. A audiência, vocês sabem que tem muitas, né, ainda? Então, daqui a pouquinho a gente se vê de novo. Se cuidem. E até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.